Tá, vamos só sacrificar. Rejeitando. Terminei de matar esse daqui. O Eagle guia-me. O Eagle guia-me. Não vai dar pra alcançar esse aqui não, né? Infelizmente não dá pra alcançar ele. Então, só um subir aqui e ganhar a posição. Exime agressor. Superidade de comando e astúcia necessária no campo de guerra. São vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 para atacar. Dimensão da hora de liderança mais 30% para atacar. E atacar corpo a corpo mais 4. Esse aqui já li, ruínio dos humanos. Eu acho que o bônus pra enfrentar humanos da tecnologia funciona. Após a gente não ter isso. Ou a tecnologia da Tileia, é um dos dois que tem que funcionar. Tá, Bjorn, por que você não tá no seu mamute, inclusive? Com esse aqui. Buff saltadores. Você tem um monte. E você pode colocar esse aqui. Pode ajudar alguma coisa dependendo do lugar que a gente conquistar. Aqui pode melhorar esse aqui. Esse daqui. Esse daqui vai pra level 3. Essas via pedras com runas tem origem desconhecida. Mas ostentam com miscelânea de venerações dos diversos povos que habitaram Albion. Beleza. Vai liberar guerreiros fímeres e gigante pra recrutar. É bom que ainda não tem nenhum gigante. Quanto tempo demora pra terminar de fazer isso? Quatro turnos. Muito tempo. Eu posso ficar aqui incomodando a Bretona enquanto isso. Vou pegar uns gigantes aqui. Agora que eu vou liberar guerreiros firmes de arma grande, né? Eu também quero colocar nesses exércitos aqui. Eu também quero colocar nesses exércitos aqui. Vão ficar isso aqui andando eles pra mim. E aí, será que eu tento ir pra cima do cara lá agora? Opa, achei o melhor dos anóis aqui, ó. Barundin. Você já não tava aqui, eu acho. Talvez ele vá pra período de inverno, não tem muralha lá. Bom. Perdei ali paciência, né? Não vou parar o recrutamento pra bater num full stack de anão. Põe esse daqui em muralha. E esse aqui pra aumentar a guarnição. Tá checando as cidades aqui, né? Ver se eu esqueci de gostar de guardar alguma. Progresso parecia com muita vontade pro meio ali do vórtice. Sendo que eu tenho muralha aqui. Dá pra cobrar tributo aqui. Templo de Cain. Põe esse daqui. Ahn... Tá. Reinos Fronteiristas é do livro Dogs of War? Exatamente. Chileia e Reinos do Sul, tudo isso aí. Hey, Dogs of War é mais Chileia. Mas Reinos do Sul em geral é... É Dogs of War. São as companhias mercenárias. São as companhias mercenárias. Carvalho da guerra. Eu guio a tributo. Enslave os Southerners. A gente vai ficar parado de novo. Pior que eu não entendi qual foi o gatilho que fez eles começarem a se mexer. Tipo, eu comecei a trazer o Beorg pra Albion. Só isso que eu fiz. Mas eles pararam. Depois que eu matei o outro lá... Que tava vivo ainda... Pararam. Ih, lá vem o... Piratinha mexendo o saco. Encerrou o acordo comercial. Ah, mas eu não vejo a hora do Carlos chegar com dois pés na porta pra bater em você. Espera. Como diria Thanos, isso coloca um sorriso no meu rosto. É, eu perdi a pilha de inverno. F, não tem nem como defender isso aqui. Tá chegando mais full stack deles aí, ó. Tá chegando mais full stack deles aí, ó. Dois full stack dos lagartos aqui, hein. Será que agora eles conseguem pegar a pirâmide? Se o Tegator finalmente pode estar se mexendo pra ir pra algum lugar. Tá parado até agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou ter isso. Até a próxima. Quando tiver mais full stack, por favor, não venha pra cá. Tchau, esse cara acabou de tirar o portão e pegar o portão de volta. Tchau, tchau. Temor que brilhar está no criação, deiterúcio. Eu posso fazer virar meu vassalo? Piratas renegados. Por essa não esperar... Ok, agora tem o pirata sobre o meu comando. Ok, agora tem o pirata sobre o pirata sobre o pirata sobre o pirata. O pirata sobre 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 o pirata. Acho que aqui mesmo eu posso pegar umあります. Aqui eu posso pegar Então A dúvida a gente pega até 3 Tá, um turno aí Bjorg Pra ficar tudo certo Ir dos Espectros Guarnição Mais um vassalinho aí pra gente Pra quem sabe ajudar alguma coisa no futuro Negativar sua renda? Edu, bem-vindo a Norska Eu serei seu guia Falta eles Dime, dime Tribes, agirem Overrun o mundo A tribo consente Enslave os Southerners Onde é que finalmente eu tô usando os Southerners Enslave os Southerners Tá, Bjorg Ouro e o rabo O sangue O sangue Tribes, agirem Vou mandar você pra Tobara, como eu falei, né? Vamos aproveitar que eles pararam de atacar a gente Agora a gente vai atacar eles Vocês dois Vocês dois Os Southerners Os Southerners Os Southerners O que... Mas fez bem difícil de manter a cidade aqui, né? Por causa da corrupção baixíssima Já vou deixar esse cara aí Pode desce De Vitor Cado está morto Não é impossível, não empresta ouro para ninguém aqui Ainda é negativo, você acha que vou emprestar ouro? E aí o cara está ali no mesmo lugar ainda? No mesmo lugar, acho que ele travou em uma cidade ali A única teoria que eu tenho Onde que vai ter a rebelião? Acabou o Medivar de novo É até difícil controlar a Rebelião, a corrupção por causa do Império Esse cara conseguiu pegar muita coisa para Quanto tempo eu aguento aqui? Mais um turno Vamos segurar mais um turno para tomar atenção Mais um turno e a gente briga com eles Talvez nem precise brigar Eu não quero brigar com a rebelião Botar contra a rebelião é um saco Escariza finalmente saiu com full stack Acho que meus vassalos acordaram Começaram a montar full stack agora Um momento bom para acordar Porque em qualquer momento o Império vai querer atacar a gente O Império acabou de destruir a facção do Durklo Então menos um inimigo para eles Nossa, que tanto de full stack cara Isso só em Outdoor Tem 3 full stacks e meio em Outdoor Você está maluco Você está maluco Interceptação subterrânea O subterrâneo Eu não brigo com esse exército aqui não Deixa eu colocar essa marca Se bem que se eu ganhar esse aqui eu matava todo mundo Mas não dá Eu preciso de espaço para cercar eles Como é que eu interceptei o cara que está aqui Você acha um problema dos Norths Que sempre ficarem negativos no fim do jogo Não, eu acho um problema A Order Tide Que as facções do bem Ficarem extremamente fortes no final do jogo sem nenhum desafio para elas E é sempre isso quando você joga uma facção do caos Aí fica todo mundo contra você Esse é o maior problema A renda negativa não é problema É, acho que vamos defender a pirâmide de novo, hein Dessa vez contra dois full stacks Vamos ver se agora vai Mais dois sapinhos Beleza, vamos lá Ai 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 Vamos lá Pelo menos agora tem mais projétil para usar Então vou deixar dois de vocês Dois de vocês aqui Um aqui Que é a primeira escada que eles atacam Aí um de vocês em cada uma dessas escadas aqui Sim, senhor Um Troll do caos aqui Um Troll do caos aqui Junto com uma cria do caos Um campeão salteador Chaos Marauders Campeão salteador Troll Cria Nessa escada Troll Guerreiro de arma grande Guerreiro de arma grande Guerreiro de arma grande Vocês Agora vai ser mais difícil de usar porque tem reforço Então fica aqui atrás por enquanto que eu não sei onde eu vou jogar vocês Lanceiros Eu vou deixar aqui no meio Aqui onde a gente vê onde vai precisar Ah, eu tinha que botar no river agora também né Mas é o seguinte, então coloca um river e um desse cara de arremessar aqui Vai ficar dois Não sei se vocês vão querer ainda ir nas últimas escadas lá, mas a gente aguarda pra ver O general pode ficar nesse lado esquerdo e o scalpelou pro todo direito Carruagem espera aqui atrás Bem atrás mesmo Bora Os deuses escondem-me Os deuses escondem-me No desistir Maia de caveira Parasítico do negócio Presidência de pitar Mejada de vento Ok Khaosu! A coisa daqui vai ser bem mais rápido derrubar esses voador aqui O que vocês estão vendo? E como os voadores já vão vindo, eu põe até virar vocês por que sempre fica aqui no meio A gente derruba eles rapidinho Preparar Apontar Fogo Toma ele Toma ele lança Olha a ousadia desses caras Eu não acredito nisso Derrubo os passaralhos Carnossauro Selvagem É importante Sem modo escaramuça Eu acho que o Carnossauro Está indo lá Ou não Ele socorreu Virou para cá de novo Ele já pode até voltar para cá Ele já pode até voltar para cá de novo Ele já pode até voltar para cá de novo Ele já pode até voltar para cá de novo E vou deixar um de vocês aqui O Carnossauro caiu Caiu Show Arruma a formação Já chegou um aqui Já chegou um aqui Deixa eu pegar um daqui também Colocar aqui Morreram Morreram Agora Agora Você vai Correram 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 Para perseguir aí... Não! Chaos Marauders! Como estamos aqui, senhores? Muito bem! Saurio pavoroso, eita! Esse é uma chuva! Infelizmente tem dois caçadores aqui Chaos Marauders! Pode deixar ele sair fora Vem pra cá Não quero nem uma infantaria com o modo guarda, se não vocês vão sair correndo atrás dos caras e quebram a formação Nossauro já vai de base aqui também Chegou e já vai Chegou e já vai Boa amigão É, conseguiu Jogaram um resíduo, uma caveira, acertores mesmos Entendi nada Aqui parece que estão tendo probleminhas Vem pra cá Vem pra cá também, dá a volta aqui Mas ainda tem infantaria para se preocupar aqui Alguém um de vocês só aqui Dá a volta ao franquia, aqueles caras para mim ali Nós estamos de verdade Nós estamos de verdade Descobrativos Nós estamos de verdade Nós somos de verdade Vamos de verdade Vamos de verdade Então seja isso Isso é verdade Vem para a kingdom Vem para a kingdom Vem para a kingdom Muito bem! Sim! Morte morto! Vamos lá! Pegue-os! Chaos Marauders Pegue-os! Justine! Passei fora Chaos Marauders Os Dormes de Deus me mandam! Passei fora Os Dormes de Deus me mandam! Os Dormes de Deus me mandam! Chaos Marauders Passei fora Os Dormes de Deus me mandam! Chaos Marauders Agora! Chaos Marauders 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 Sim, o que você quer? Vou só pegar o sapão pra ele não ganhar XP Tem um vivo aqui gente, boa Trolls Vem aqui General pode vir aqui Trolls Também vem pra cá Beleza, matamos o cara Corgimon Traga-nos para o carnage Não Não Vem aqui 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 Vem lá Vem lá Tá, só vou do lado esquerdo aqui agora Vem aqui 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 Volta Vocês Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Os meus flutadores Vem aqui Vem aqui Eu vou te mostrar Que é o filtro Que é o que os meus flutadores Que é o caos Que é o filtro Que é o filtro Nós! Isso! O que? Os deuses demandaram! Chaos Marauders! Nós queremos eles! Masters! Sim! Lançar! Sim! Calma! Calma! Pega aqui! Marauders! Calma! Nós queremos nossos olhos! Chaos Marauders! Os deuses demandam! Deus demanda! Chaos Marauders! Pega aqui! Pega aqui! Pega o dinossaurinho! Sim, Chefe! Conheça o caminho! Eu tenho um dinossaurinho! Chaos Marauders! Vamos lá pegar aquele Slime! Todos vocês que tem uma parada aí! Vamos ver como que ele tá querendo lutar ainda! O que é o inimigo? Encontre os mestres! Os deuses vão trabalhar! Dê-me, blu! O que é o inimigo? O que é o inimigo? O inimigo? O inimigo? Não tem que lutar! Por ordem, mestre! Eles vão acertar! Ordem a tribo! Pelo! Agora é o nosso tempo! Traga-nos a carnage! Muita-los! O que é isso? Deixa o cara fugir aqui! É um bastionante selvagem perdido lá atrás? Ué? Ele é o único! Por que você não quis correr ainda, amigão? Bota fé que ele... Eita, pô! Bota fé que ele ia matar todo mundo! Vamos lá! Ué! Não entendi nada, mas é isso aí, não é mesmo? Não entendi nada, mas é isso aí, não é mesmo? Tem que lembrar de colocar o nome do carinha que eu esqueci É o Figur de Olho da Serpente Que era esse cara aqui Que inclusive combinou bastante Porque eu peguei ele como Campeão da Serpente, então... O nome vai estar totalmente condizente Onde o Marienburg tá indo, velho? O tempo da Serpente O tempo da Serpente É no final! O que é que eu paguei? Tá bom... Ai, esse é engraçado Meus caros hobbits Hobbits que não são hobbits Caraca! Oi! O momento da Resolução Automática tava tudo de bem pra mim Aí depois... Foi totalmente a favor deles, tava meio a bem isso aqui, velho! Beleza, né? Cara... Sinceramente eu acho que eu não consigo brigar com isso aqui não, velho Então... Pode levar, leva Tanto Imperative é em Norsk Não dá pra ficar aqui, velho Fiz umidade muito forte ali Bom, fiz a busca Saquei a seguinte região Seus caçadores avisam que não conseguiram encontrar nenhuma pista nas florestas Mas que ouviram rumores sobre um par de Cygors Aterrorizando Midland com pedregulhos enormes Que estão destruindo as muralhas do castelo Essa pista caiu como uma luva E os sulistas frouxos não aguentarão também a pressão por muito tempo Deixando o terreno fértil para saques É hora de enviar os caçadores de verdade para a Terra dos Humanos Ok Deixa eu botar aqui os pontos Isso aqui Salvar aqui Ok